E então, o que vos traz por cá? Olha, Sra. Doutora, é o nosso filho que é maluco. Ah, pai, então, pai, aqui nós não usamos esse tipo de terminologia. Doutora, peço imensa desculpa, não é isso que o meu marido quer dizer. O resto parta também. O que ele quer dizer é que nós achamos que o João não é normal. É maluco o que eu estou a dizer? Mas não é normal. Em que sentido? Ô, Sra. Doutora, meu puto mais velho, passa de si, senhora, um homem como deve ser, passa o dia inteiro agarrado ao computador. High Five, Facebook, Twitter, de mandar tantos amigos, até a, como é que ela se chama, a outra que canta, a Beatty Spears, é amiga dele no High Five. Este, esta abécula, dita, dois amigos. Dois, dois amigos. Passam o dia inteiro para cima e para baixo na rua, aqui a gente se dá para de bicicleta, a jogar à bola. São meus amigos, eu conheço-os há muitos anos. Conheces o quê, pai? Conheces o quê? Tu nem Twitter tenho para saber o que é que eu estou a pensar agora, como é que tu os conheces, pá? Olha, doutora, eu sinceramente, nós andamos doidos da nossa vida sem saber o que fazer com o futuro deste rapaz. Irmão, passa a noite toda ali no High Space, a partilhar ficheiros de música, a piratear filmes porno, ou seja, pá, um pai a ficar orgulhoso de ter um filho assim. Esta abécula, esta abécula. Esta normal, passa-me os dias inteiros, a noite ali na rua com os galifanos, a tocar viola, umas músicas que a gente nem sequer sabe o que são. É flamenco, mãe. É bonito, o flamenco, tem dois amigos e ainda por cima é ciganos. Fora as horas que este me passa enfiado, enfonado naquele quarto a tocar as músicas escasitas, no piano. É Mozart, mãe. É Mozart? Como Mozart? O Mozart é um amigo do teu irmão no High Five, pá? Está calado, pá. Sabes lá o que é música, tu. Nem sequer ao YouTube vai ver os videoclipes últimos. Mas tu sabes qual foi a última música que o Mozart lançou agora? O Mozart está morto, pai. Está morto? Está. Então, João Manel, explica-me lá quem é que mandou aquele porpo ontem ao teu irmão com as brasileiras todas descascadas. O quê? Está calada também que eu não estou a falar contigo. Quem é que foi? Está bom, mãe. O que é que nós fazemos com isto, doutor? Bom, eu... Eu recomendava assim, para não começar com um tratamento muito violento, talvez uns eletro-chocas. Estás a ver? Pois vai com choques na manhã de lixas. É sim. É sim. Eu avisei. E é assim é que é. O doutor havia de ver o nosso outro filho. Olha, o irmão dele, olha, é o nosso orgulho. É para a nossa autónoma conhecer. Por acaso, já conheço um... Bom, adicionei um high five. Vamos encontrar-nos num parque da cidade. Para nos conhecermos melhor. Estás a ver? O teu irmão é amigo de médicos. Percebes? Putin de um dia nos vai ganhar um nobre. O nosso mais velho. Vamos olhos nisto, meu anormal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.